Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Sua vida é noite? Então demorou uma licada? Rapaziada, vídeozão de hoje vai ser o que mano? Eu vou falar pra vocês como terminou o que tudo que aconteceu no primeiro jogo da pré-temporada da NBA Que ocorreu ontem entre Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets O confronto aí que tá todo mundo esperando Pra ter o jogo oficial mesmo da temporada Tão querendo ver como vai ser essa rixa aí entre Lebron James e o Big 3 do Brooklyn Nets Mas antes de eu falar tudo o que tá acontecendo, tudo o que aconteceu Quais foram as estatísticas, quem se destacou, quem não se destacou Primeiro eu preciso que você faça uma única coisa Cara, ó, uma única coisa eu peço pra você Cara, deixa o seu like mano Deixa o seu like E mano, se você, eu só vou, tô te pedindo like Se você gostar muito desse vídeo, você clica aí em se inscrever Demorou? Vamos fazer assim? Primeiro você clica no like Mano, só pra vídeozão explodir Se você gostar de mim, gostar do vídeozão, você clica aí em se inscrever e ativa as notificações Demorou? Então é isso, paizão Rapaziada, o jogo de ontem da pré-temporada da NBA terminou 123 para o Brooklyn Nets A 97 para o Los Angeles Lakers O Brooklyn Nets deu uma passada no carro aí Em cima do Lakers Mas, né, obviamente O próprio LeBron James não jogou O próprio Russell Westbrook não jogou, né rapaziada O Anthony Davis jogou só um pouquinho Não teve muitos minutos de quadra Mas, quem se destacou mesmo no time do Los Angeles Lakers E que é uma ótima notícia para o Los Angeles Lakers Foi o Malik Monk, rapaziada O Malik Monk teve 15 pontos Foi o cestinha do Lakers Nesse último jogo É um cara que tem um ótimo arremesso de 3 É um cara que se bobear, se deixar Ele vai lá dentro Ele tem uma boa explosão É um moleque jovem Que eu não sei se vai ter muita projeção de melhor Essas coisas assim Não diria que ele é um prospecto Para ser um provável Um prospecto realmente Mas, cara É um moleque que tem menos chance de ter lesão É um moleque que mete bola Como eu já falei Fez 15 pontos Foi o cestinha do time Tá ligado? É um moleque que tem grande chance aí De pegar titularidade Aí vai ficar uma briga entre ele e o Andy Wellington Também jogou muito bem Só não me engano teve 10 pontos Terminou a partida com 10 pontos Ou 11 pontos Alguma coisa assim Outro cara que eu separei aqui para vocês, rapaziada Que se destacou também Foi o Talen Horton Tucker, rapaziada O Rook Se não me engano ele foi Rook Na temporada passada Ou é o terceiro ano dele na liga Alguma coisa assim É um moleque jovem Bem jovem Que jogou a temporada passada Pelo Los Angeles Lakers também E ele terminou a partida com 10 pontos 4 rebotes E 3 assistências O moleque é muito explosivo Muito explosivo Tem uma boa defesa Vocês já estão ligados O moleque teve alguns minutos de quadra Na temporada passada Saindo do banco Que eu acredito também Que ele vai ter nessa temporada Ele vai ser um ótimo reserva aí Para o time Do Los Angeles Lakers Ali para a posição 2 Posição 3 Para entrar ali no lugar Do Malik Monk Do Wellington Do Trevor Ariza Tá ligado? Ou dependendo da rotação Fazer o Lebron descansar Uns 5 minutinhos Tá ligado? O Talen Horton Tucker É brabo O moleque joga bem Como eu falei 10 pontos 4 rebotes 3 assistências Para ele Tem que ficar de olho Nesse moleque Do Los Angeles Lakers Outro moleque Que eu separei aqui Que foi para mim Uma boa notícia Para o Los Angeles Lakers É o próprio Kendrick Nan Que também está chegando Agora para o time do Lakers O Kendrick Nan Fez 9 pontos 7 rebotes E 1 assistência É um ótimo De um armador O moleque Ele é explosivo É rápido Vai ser uma boa peça Saindo do banco também Para fazer O próprio Westbrook Descansar Dá para colocar ele na 2 também Jogando ali Com o Rajor Rondo É uma ótima peça Para o Los Angeles Lakers Não sei se O Los Angeles Lakers Vai querer utilizar ele muito Vai depender aí De como o Rondo Vai estar jogando E na minha opinião Ele vai ser o titular Do O titular não O reserva titular Sabe Aquele que Sempre entra na partida Para mim vai ser o Rondo Ao invés dele Mas O Kendrick Nan Mostrou que está pronto Cara É um moleque Que tem que ficar de olho Se bobear o Rondo Ele vai tomar o lugar dele Ali na reserva Saindo do banco No lugar do Westbrook Esse moleque Pode dar trabalho aí Para a rapaziada aí Manos E outro cara Cara Que eu separei Meu Deus O cara É um monstro Uma lenda Do White Howard O cara Fez 11 pontos 6 rebotes E 6 faltas O cara Conseguiu ser Ejetado Do Primeira partida Da pré-temporada Cara Puta merda Meu Deus do céu O cara O cara É muito bom Não tem jeito O Lebron Ficou zoando ele O Westbrook Ficou zoando ele O cara Não tem como O cara foi expulso Na pré-temporada Tá maluco Mas o White Howard Eu acredito Que ele vai ser o titular Aí no lugar Do DeAndre Jordan Para essa próxima temporada Quando começar a temporada Eles vão ficar Revisando bastante Isso não tenho dúvida Mas eu acho Que o White Howard Tá jogando melhor Do que o DeAndre Jordan Até na temporada passada Manos Agora mano Terminei aí De falar sobre Los Angeles Lakers Vamos dar as boas notícias Para a rapaziada Do Brooklyn Nets O Brooklyn Nets Trafitou aí Cameron Thomas Nesse último draft O famoso Ken Thomas Cara Esse moleque Jogou muita bola Mostrou ter personalidade É um moleque aí Que fez 21 pontos 4 rebotes E 2 assistências Um moleque Que tem muita personalidade Que chama o jogo Alto repertório Ofensivo O moleque Mete bola De tudo quanto é jeito Que você precisar Moleque brabo Que o Brooklyn Nets Trafitou Que ninguém aí Tinha muita Ninguém esperava Muito dele Tá ligado Eu pelo menos Eu nem sabia Quem era ele Até o draft Até que eu fui ver Quem ele era e tal O moleque Jogou muita bola Outro cara Que é uma boa notícia Aí para o Brooklyn Nets Que jogou bem É o Paul Millsap Com 10 pontos 10 rebotes 3 assistências Paul Millsap Que se eu não me engano Chegou agora Nessa temporada Por Brooklyn Nets Também É ano passado Ele não tava não Puto maluco Não sei Eu acho que ele chegou Nessa temporada Jogou muito bem Duplo duplo pra ele É um veterano É um cara que vai poder aí Começar de titular No lugar do Blake Griffin No lugar do Ah o Blake Griffin Não tava de titular Cara Mas é um cara que vai poder Vai ter Vai ter espaço Eu acredito No elenco Por exemplo Você consegue Colocar aí Kyrie Irving James Harden Na 1 e na 2 Aí você pode Colocar o Kevin Durant Na 3 Ele na 4 Lamarcus Aldridge Na 5 É um cara Que é um ótimo Cara pra rotação Porque ele consegue Jogar tanto na 5 Quanto na 4 Na 3 Se precisar Se você for fazer Um time muito alto Assim Tá ligado Dá pra colocar ele Tranquilamente É um cara que tem Até um chute Considerável De fora Não é O pior dele O único problema É que ele é veterano Velhinho Já tá mais velho A chance de lesão É maior Tá ligado Isso aí Tem que ficar de olho Ainda mais Porque tem Blake Griffin No time O Blake Griffin É de vidro Se machuca Toda hora Entendeu Então acredito Que ele vai poder Ter muitos minutos Aí No Brooklyn Nets Outro moleque Que eu separei Foi o Darren Sharp Que também Se eu não me engano Foi draftado Nessa temporada Nesse último draft Ele fez 13 pontos 6 rebotes Jogando apenas 14 minutos Cara O Brooklyn Nets Tá muito bem De moleque jovem Com uma molecada Com capacidade De pontuação Rapaziada Braba Braba mesmo 14 minutos Jogados Com 13 pontos 6 rebotes Com um moleque Numa pré-temporada De NBA É bastante coisa Vindo do banco Brabíssimo Manos E pra terminar Última notícia Do Brooklyn Nets O Lamarcus Aldrich Tá voltando Da sua aposentadoria Forçada Ele teve minutos Ele tinha Se aposentado Por conta De razões médicas Ele teve Problema no coração Se não me engano E aí Os médicos Não deixaram ele voltar Jogar Agora ele conseguiu Voltar Conseguiu a liberação Médica E já teve Alguns minutinhos No quadra É um cara Que tem um bom chute De mid-range É um cara Veterano É um cara Que se precisar Chutar uma bolinha De 3 Ele chuta também É um cara Muito versátil Ali Não é tão Paradão Dentro do garrafão Um cara alto Um cara forte Também um veterano Cara Um cara Que Qualquer time Da NBA Pegaria ele Para no mínimo Colocar ele Vindo do banco Pelo menos Eu gosto bastante Do Lamarcus Aldrich Eu acho um cara Sensacional Que já foi All-Star Já foi O cara do Portland Trailblazers Juntos do Damian Lilla No passado O maluco É brabo Rapaziada Então foi isso A rapaziada Do Lakers Pode ficar feliz Porque agora Vai ter chutadores No time Vai ter uma rapaziada Que vai conseguir Meter bola A rapaziada Do Nets Pode ficar feliz Que tem os veteranos Voltando a milhão Tem o Ken Thomas Brabíssimo Rookie Rookie Muito brabo Metendo bola Chamando a responsabilidade Aí No jogo Que precisou E é isso Rapaziada De novo Já clica no like Cara Clica no like Aí Pro videozão Dar aquela bombada Dar aquela aumentada Na visualização E a gente conseguir Levar o mundo Do basquetebol Pra mais pessoas Se você gostou De mim Se você gostou Desse vídeo Já se inscreve E ativa o sininho Das notificações Demorou? Tamo junto Falou Tchau Tchau Tchau